Eu acredito que o governo Bolsonaro, ele pecou em alguns aspectos, né? Eu vejo principalmente na questão da pandemia, assim, que eu não concordei muito com as coisas que foram feitas do governo Bolsonaro. Eu vejo que foi um governo que acabou tendo alguns tipos de declarações muito complicadas nesse aspecto, que inflamaram muito o sentimento popular, né? A população. E eu vejo que... Talvez isso tenha custado, né? Eu acho que isso custou caro, assim. Custou caro. Nesse momento, assim. Eu acredito que houve esse erro. E também, na questão do combate à corrupção, assim, eu acredito que o governo poderia ter sido um pouco mais enfático, assim, na aprovação dos projetos que interessavam a população e que foram prometidos em campanha, né? Então, eu acredito que nesses pontos foram, pelo menos, as questões que mais me deixaram infeliz com a situação do governo. Tem muita gente que se decepcionou, mas foi uma decepção visceral. Eu conheço pessoas próximas a mim que falaram assim, cara, eu votei e tudo, mas estou completamente arrependida. É uma amiga minha. E aí que tá. O arrependimento dela pode ter um misto de razão, um outro misto de uns fake newsinhos que estão... Que, assim, a mídia bateu no Bolsonaro de janeiro a janeiro, né? Então, assim, foi do início ao fim. Mas, enfim, cada um com as suas razões e acho que as razões são soberanas, né? Cada um tem suas razões realmente legítimas pra gostar ou não de alguma coisa. Mas uma coisa que ficou bastante evidente foi o seguinte. De fato, pecou bastante, sim. E as pessoas esperavam um pouco mais de atitude com relação ao combate à corrupção, com relação a... E não veio. Tem muitos influenciadores aí, acredito que até o Nando Moura, que ele fez uma lista aí de coisas que o Bolsonaro não fez ou fez. Sim, a nomeação do Augusto Aras foi algo bem controverso. Tive uma série de questões, né? Inclusive, na atuação... Eu acredito que a atuação dentro do Ministério da Saúde, né? E a atuação pro combate à corrupção, pelo menos pra mim, assim, foram os que mais me pegaram. Porque, assim, eu votei no Bolsonaro, em 2018, nos dois turnos. E eu votei com a esperança de haver uma mudança muito grande no combate à corrupção, em específico. Que sempre foi uma coisa que me pegou muito, né? Inclusive, levou a muitas das pautas que eu defendo hoje em dia. E eu senti falta, assim, cara, de uma atuação mais severa pra gente criar mecanismos de combate à corrupção. E uma coisa que me pegou bastante... Eu entendo que, na política, a gente não pode ser 100% puro. A gente tem que conversar com todo mundo. E é necessário que você fale com vários tipos de pessoas na política. Só que tiveram muitas pessoas que participaram, inclusive, de escândalos petistas, que são do Centrão e tudo. E essas pessoas, elas depois passaram a ser muito próximas do Bolsonaro, em certos momentos, do governo, né? Pois é, cara. Inclusive, o próprio presidente do atual partido dele. Então, essas coisas me fizeram... Me pegaram muito, assim, com o governo. Pega mal pras pessoas. Até porque ele foi eleito muito pela bandeira do, tipo assim, da nova roupagem, da nova moralidade. Porque a minha impressão... A minha impressão é que... Quem vota no Lula, no fundo, sabe que não é um cara tão correto assim. Mas é tipo assim... Mas é uma pessoa que vota do... É o voto do foda-se. Deu o voto de Minerva, é o voto do foda-se. Não quero saber, mas eu quero aquilo ali. É uma pessoa que, assim, ela não percebeu todo aquele contexto econômico que o Brasil estava no primeiro mandato do Lula. É uma pessoa de origem simples, uma pessoa trabalhadora, que viu a sua vida melhorar no primeiro governo Lula. Muito influenciado por o que aconteceu externamente, né? Aquele boom das commodities, que o Lula basicamente surfou a onda, né? Mas deu muito dinheiro pro Brasil, né? Sendo que ele poderia ter aproveitado aquilo muito mais do que ele aproveitou. Porque, assim, ele foi um presidente medíocre. Se você for olhar o que ele realmente executou, de fato, em termos de política econômica. Principalmente com a entrada do Mantega do segundo mandato pra frente, né? Porque o Palocci, pelo menos, era um cara mais prudente em termos econômicos, um cara mais ortodoxo. Daí entrou o Mantega, que foi ministro da Dilma também, que era um keynesiano de carteirinha, que fez uma série de políticas econômicas desastrosas pro Brasil, que estão explodindo até hoje, né? Que ficou, desculpa o termo, ficou a pica pro Temer, ficou a pica pro Bolsonaro, ficou a pica agora pro Lula também resolver. Parece que o Lula 3, que esse mandato agora, não vai ser nem de longe o que foi o Lula 1. Parece o Dilma 3, até pelas bobagens que ele fala. Todo santo dia tem uma merda que ele fala. Mas o que eu tava dizendo no meu raciocínio é o seguinte. Mas a questão é assim, tem muita gente que vota no Lula, influenciado por esse ponto, entendeu? Não, e isso acontece com o Bolsonaro também. E isso a gente tem que respeitar essas pessoas, porque são pessoas simples, né? E a gente tem que ter um... acho que a política a gente tem que fazer pensando mais nessas pessoas mesmo, né? E tem que ter um... tentar entendê-las e procurar mostrar pra elas como é que a coisa funciona e procurar ter um contato com o povo, né? Acredito que a direita, durante os anos que o PT ficou no poder, pecou muito nesse aspecto. É isso. O que eu quis dizer foi o seguinte. Muitas pessoas que votam ou votaram no Lula, pelas suas razões que são lá razões legítimas, sabiam que, pô, o cara pode fazer umas besteiras, reconheceu que no passado fez besteira, vamos supor. E muitas pessoas que votaram justamente no Bolsonaro, que era o antipetismo, o antilulismo, eram pessoas que estavam buscando, pô, eu quero alguém que seja 100% correto. E aí começou a explodir alguns pequenos escândalos, médios escândalos e tal. E isso foi minando um pouco a paciência e o gosto que a pessoa tinha por, por exemplo, votar no Bolsonaro. E o que eu percebi nessa eleição de 2022 foi que ficou uma coisa, assim, tão polarizada que os dois eleitorados meio que, cara, que se dane. Eu sei que o fulano fez isso, eu sei que o Beltrano fez aquilo, mas por uma questão de somatório dos fatores, eu vou ter que votar nesse cara aqui pra que o outro não ganhe, entendeu? Tanto é que não teve uma terceira via. Já não tem uma terceira via há muito tempo. Mas eu sinto falta disso, né? De que tem um terceiro candidato que fala assim, cara, eu também não quero roubar e também não quero fazer tal coisa, sei lá. É que, assim, uma coisa que a gente tem que ter consciência é a seguinte. A política é o preto e o branco, né? Não no sentido, não tô falando aqui de etnia, né? Eu tô falando no sentido, assim, do ying-yang, né? Yang-yang, isso. Por exemplo, a política, ela sempre foi polarizada. A gente tinha aquela falsa polarização, PT e PSDB, um partido de centrão lá, o PSDB, aquele veja bem, e o PT mais a esquerda, né? Mas havia aquela polarização naquela época. A gente sabia que numa eleição presidencial seria um segundo turno com o PSDB e com o PT. De estado pra estado haveria suas variações. Por exemplo, no Paraná, o PSDB ganhou algumas eleições lá pro governo do estado. O PMDB lá era bem de esquerda com o Requião, quando o Requião era governador, era próximo do Lula e tudo mais. Mas, nacionalmente, era isso. PT e PSDB. Hoje, é PT e bolsonarismo, né? E, assim, acaba, às vezes, passando o tempo e as coisas vão mudando de figura. Por exemplo, saiu o PSDB e entrou o bolsonarismo no lugar, né? Bolsonarismo com uma posição de direita, né? Eu posso concordar com certas coisas que os caras falam, discordar de outras, tá ligado? Mas eles estão no mesmo espectro político que eu, apesar de eu estar num grupo político diferente, que eu tô muito feliz onde eu tô e gosto muito de participar do MBL. Sim. Eu acredito que nós, MBL, vamos chegar. Vai ter um momento que nós vamos estar entre esses dois. Vamos chegar, vamos chegar. Não sei quem será a pessoa, mas vamos chegar. E também acredito que o PSOL, na esquerda, vai chegar pra disputar daqui a um tempo. Que ele tenha um discurso mais voltado com essa cultura do cancelamento, essas pautas de lacração. Então, é um partido que ele cresceu muito de uma eleição pra cá. E ele tem uma figura política que é o Boulos, que é um cara que tem muito voto e tudo, né? E tem outros parlamentares que vêm surgindo. Então, acho que o PSOL, ao longo do tempo, vai acabar pegando um papel de destaque, né? Então, essas coisas, elas oscilam. Mas, assim, sempre haverá essa disputa entre duas forças. E eu acredito que é essencial pra que haja debate público, apesar de que a direita tem que sempre vencer, porque a esquerda representa um retrocesso ferrinho sempre. E aí E aí E aí E aí E aí E aí